Bom dia, Lagoinha! Eu sou a Mel. Bom dia! Aqui quem fala é o Dornelas. O tema do nosso Devocional de hoje é Celebre a Graça. E se você não tem o app da igreja, baixe agora Lagoinha USA. Salmo 69, 9 Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. É verdade. E muitas vezes é muito difícil pra nós entendermos a expansão do amor de Deus. E por isso que muitas vezes a gente acaba sendo ingrato com o que Deus está fazendo na nossa vida. Você já se sentiu ingrato alguma vez, Dornelas? Muita emoção. Às vezes a gente passa por situações, diversidade. E quando a gente não para pra pensar em Deus, buscar a Deus, a gente cai nesses momentos de fim. Mas, pela graça de Deus, somos salvo. É verdade. O amor dEle nos transforma a cada dia. Então mesmo no nosso tempo de dificuldade, nós devemos aprender a celebrar a graça. E eu te convido a celebrar a graça junto com a gente.